Música Olha, e pra você ter uma ideia, de acordo com o Núcleo de Pesquisa e Serviços Ambientais da UFAC, foram 70 milímetros de água acumulada, o equivalente a uma semana de chuva, e a previsão é de que vem mais água por aí. Repórter Senildo Melo. Música Exatamente, Rogério, a respeito da chuva de ontem, olha, choveu o equivalente em 24 horas, 70 milímetros de chuvas. Ou seja, menos de 24 horas choveu 70 milímetros. Isso seria suficiente para mais de uma semana de chuvas aqui na região. E para falar mais a respeito desse fenômeno, eu vou conversar aqui com o professor Alejandro Fonseca, que coordena um grupo de pesquisas sobre estudos e serviços ambientais aqui na Universidade Federal do Acre. Professor, chuva acima da média registrada ontem. Realmente, neste período em que estamos, podem acontecer chuvas de 70 milímetros, 50 e mais. O recorde de chuva é de mais de 200 milímetros em 24 horas. Realmente, esses setenta e tantos milímetros que choveu ontem, praticamente em toda a vacia do rio Acre, ele não é um recorde, mas é uma chuva intensa, choveu desde a tarde até a noite, e realmente a resposta disso está na elevação do nível do rio Acre. Pode-se esperar para os próximos dias a manutenção dessas chuvas para a região? Vai continuar chovendo, mas mais ou menos dessa maneira em que estamos observando. Se vão alternar dias ensolarados com dias chuvosos, pancadas de chuva na tarde, devido ao intenso calor e humedade que existe, muita humedade no ambiente, e com essas características próprias. As chuvas podem ser intensas, de mais de 20, 30, 40, 70 milímetros, já seria uma chuva muito intensa. Elas não ocorrem com frequência, mas poderiam ocorrer. O senhor acredita que existe a possibilidade de, ainda neste mês de janeiro, nós já registrarmos uma enchente no rio Acre? É claro que é possível. O rio Acre, ele nos está surpreendendo nos últimos tempos. Chuvas como as de ontem fazem com que o nível do rio aumente rapidamente, em vários metros. E também, por outra parte, quando deixa de chover durante vários dias, o nível do rio desce grandemente. Então, é possível, sim, se se mantém as chuvas a este ritmo como estamos, até o mês de abril, temos chance de que aconteça uma alagação. Obrigado, então, professor, pela entrevista. Só a título de informação, de acordo com a última medição realizada pela Defesa Civil do Estado, o nível do rio Acre, de ontem para hoje, aumentou mais de 1,5m, chegando a 8,74m. Senil do Melo, para o Gazeta Alerta. Música Música Música